Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva e fique mais afiado. Rumo a 2 milhões de inscritos. Contamos com você! Eu acredito que a época dessas declarações ainda havia inquérito em tramitação sobre o assunto. Não, não. Já havia sido encerrado há alguns anos já. Inclusive, a época da secretária de Justiça foi lá atrás. Existe inquérito em Minas e São Paulo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, do qual eu sucedi. Por isso que eu indico que ainda esse assunto... Desculpe, ministro Cássio, isso já está encerrado em São Paulo. Até porque não há ninguém com foda ou privilegiado em relação ao assassinato ocorrido em Santo André. Não consta que nenhum deputado, senador, tenha participado. Não me reporto ao assassinato em si, e sim em aspectos que dizem respeito à relação do partido com o crime organizado. E isso ainda, na época, havia tramitação. E eu me recordo porque eu herdei esse processo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello. Mas não é especificamente em relação ao assassinato. Não é a isso que eu me refiro. Então, como foi um depoimento pessoal, se colocando dentro da situação, eu entendo que, nesse caso, esse aspecto deve ser só pesado de uma forma diferente. Então, esse pequeno reparo que eu faço em relação ao voto do relator, mas mantenho a multa em relação aos demais. E, diante também da clareza do que foi exposto pelo relator, houve uma assertiva dos outros representados, de uma forma mais contundente e não margeante, como fez a senadora, em relação à participação do presidente no episódio. E é assim que voto, senhor presidente. Obrigado. O ministro Nunes Marques acompanha parcialmente o eminente relator, excluindo a multa dada, senadora Amada Gabri.